A Fundação Alfredo da Mata completa amanhã 58 anos de serviços prestados à saúde pública no Amazonas. A instituição surgiu em um momento difícil da saúde pública no Brasil, quando não havia disponibilidade de recursos terapêuticos de tratamentos. Atualmente a organização realiza pesquisas científicas e oferece assistência ambulatorial aos portadores de doenças dermatológicas. Então nós estamos visando com isso trazer informações, gerar informação para que possa servir de instrumento para a saúde pública e para a implementação de políticas de saúde pública no Brasil. Todos os medicamentos utilizados para o tratamento da ranceníase no Brasil tiveram a participação da instituição Alfredo da Mata no processo de validação. Além desse processo de assistência, a Fundação vem desenvolvendo pesquisas em várias áreas da saúde pública, na área da dermatologia sanitária, na área da DST e na área do câncer de pele. Luiz Carlos declara que sempre foi bem atendido na Fundação. E agora recentemente eu tive a oportunidade de trazer minha sogra, né, eu fui bem atendido aqui, foi retirado um sinal do rosto dela e fui bem atendido. E aí E aí